O elenco do Bahia finalizou hoje a preparação para enfrentar o Palmeiras, jogo amanhã às 21h30 na Arena Fontenova, é a 11ª rodada da Série A, o Tricolor que vem se preparando aí nos últimos dias, vem treinando e a sua equipe está pronta para esse jogo, terminou a preparação com atividades técnicas, atividades táticas também, sob o comando do técnico Renato Paiva. A gente lembra que o Bahia não vai ter Rian, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, por outro lado, a Cevedo volta, fica à disposição, alguns jogadores vão seguir em processo de recuperação, o caso do Jacaré, Biel, Ademir, também está fora, vai ficar desfalcando aí o Bahia, outros jogadores como o meio campista Thiago Felipe, também o lateral esquerdo Matheus Bahia, todos esses em processo de recuperação, ou seja, o Bahia segue com problemas de desfalque para esse jogo. E vai ter que quebrar dois tabus aí, o primeiro, nessa temporada, não vence a oito jogos, seis desses no Brasileirão, além de não vencer o Palmeiras desde 1988, pois é, a última vez que o Bahia conseguiu vencer o Alve Verde dentro de casa, foi naquela campanha do título brasileiro de 88, na ocasião deu um a zero Bahia, o marcado por Pereira. Está na hora de resolver aí esse tabu, né, tabu que, por sinal, é o maior da história do clube, de lá para cá foram 16 partidas, 8 empates e 8 derrotas.